E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Inkey University, onde continuaremos, galera, daquele trecho? Na biblioteca? No saguão? Ah, estava tendo uma aula, galera, na biblioteca, foi isso, vamos lá então voltar para a minha aula, né? Ok, vamos ver aqui, biblioteca ali bonitinha, voltei, estão todos aqui, meus colegas não parecem ser muito comunicativos, e todos estão sempre com as caras fechadas, parecem sempre mal-humorados, mas estou aqui desde segunda e não conversei com ninguém além do Tatsu. Será, galera, que isso tem algum significado a mais do que simplesmente mal-humor? Será que eles estão dominados por algum tipo de espírito? Será que eles não são seres humanos de verdade, apenas aparições? Claro, pode ser tudo isso, hein? Então, vamos continuar a nossa aula. Vamos continuar, galera, a aula com a professora aqui idosa, né? Concluímos que ela é um pouco mais velha do que o Yasuji deseja, né, para uma companheira, por tanto, parece que nós estamos chavecando ela até então. Na verdade, não é apenas por causa disso, porque o jogo não permite mesmo. E também, né, galera, para lembrar, agora eu estou focando uma menina só, porque vocês me sugeriram fazer isso. Então, é isso que estamos tentando fazer, pelo menos, né? Muito bem, pessoal, a aula de hoje acabou. Espero que eu tenha entendido tudo até aqui, não sei, mas na semana que vem. Essa professora não tem essa voz, né, ela devia ser um pouco mais velha, mas tudo bem. Fim de aula e quase fim de tarde também. Os dias estão passando muito rápido. É a sensação que todos têm, né? Olha lá, vai o Tatsu de novo. Adorei a aula dela. Ok, tu gosta da aula convencional mesmo, né, Tatsu? Tu é o cara mais conservador aqui, tu é recebendo isso. Eu já imaginava que você diria isso, Tatsu, meu garoto. Qualquer aula, né, galera, meio coxinha, ele gosta. Mas esquece isso, amanhã a aula será de manhã, certo? Ok, sim, ok. Será a aula da semana. Eu gostaria que as aulas no sábado. Ok, galera, aí é complicado, né? Ufa, você é louco. Eu já não aguento mais. Até hoje só tivemos aulas chatas com professores estranhos. Um pegou no meu pé, dois são muito exigentes, apesar de não serem tão chatos, e a outra completamente pirada. Eu gosto mais, galera, dessa visão do Yasuji. Eu sou mais de acordo com ela. Ora, Yasuji. Você está em uma universidade. Não, eu coloquei de jogos, professores. Não gostei. Ih, caramba, galera, o que é isso? Está me dando uma lição de moral, Tatsu? O que é isso? Não pode, não pode. Mesmo assim, no colégio já os professores e até os colegas não eram assim tão estranhos. Incluindo você, por exemplo. Eu não sou, 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 é estranho. Ok, um pouquinho, não é um pouquinho. Ah, você não. Você é super normal. Você é super de boa. Apesar de você ser o assassino dessa escola que eu sei, Tatsu. Você é o mais estranho de todos. Ok. Mas vejo os outros dos nossos colegas. Eles nem conversam entre si. Não conversam entre si. Eles estão sempre mal-humorados e não sabemos nada sobre eles. Eu esperava uma turma mais unida. Conheço mais pessoas de outras turmas do que dos nossos colegas. Está esquisito, minha irmã, galera, esse negócio aqui. Bem, para mim, isso está bem assim. As aulas são quietas e prestar atenção sem ninguém me atrapalhar. Ok. Ah, você só pensa nisso. Na vida existem outras coisas além dos estudos. É verdade, Tatsu. Tem que pensar nas outras coisas, na minha lei. Não necessariamente. Como assim não necessariamente? Você diz isso porque eu nunca esteve com uma garota. É claro, né, galera. Porque a vida dele é estudar e a minha é essa. Cada um tem sua vida. Cada um tem suas escolhas. Você não pode afirmar isso. Você me conheceu ainda nessa semana. Não sabe nada da minha vida. Ok, galera. Tatsu está defensivo, hein. Desculpa aí, Tatsu. Foi mal. Eu não preciso se conhecer toda a sua vida para ter certeza disso, Tatsu. Ha, 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 ha. Que escrutizei, galera. O cara aqui na violência. Ele vai gritar. Que droga. Beleza, galera. Ha, ha, ha. Tudo bem. Eu fiquei sabendo. Antes de vir para cá, que nessa universidade sempre organiza uma grande festa no final do ano. Se até lá nós estivermos sozinhos, vamos ter essa oportunidade para mudar isso. É verdade, bem pensado. Mas nem sempre são feitas essas festas. E eu não sei se deveria ir. Ok. Claro que deveria ir, Yasuji. Vamos tirar esse atraso aí. Vamos lá, Yasuji. Vamos lá, Tatsu. Tirar esse atraso. Bom, é verdade. Temos muito tempo até lá. Quando chegar o fim do ano, decidimos sobre isso. Agora eu vou embora. Adeus, Tatsu. Meu garoto. Eu também vou. Adeus. Ok, galera. Eu escrutizei o Tatsu aqui um pouquinho. Mas ele está de boa com a minha escrutização. Ele aguentou o banho de maneira muito tranquila. Esse calor está insuportável. Não quero voltar para o meu quarto agora. Deve estar um forno lá dentro. Vamos lá, galera. Para onde estão? Eu vou para o Shafari. Vamos para o Shafari, galera. Dessa vez. Na última vez eu fui para as Sakurais. Vamos para o Shafari. O Shafari deve estar mais fresquinho. Vou para lá descansar um pouco. Vamos ver se eu encontro alguém interessante. Espero que seja a Miyuki, né? Porque nós estamos focando nela agora. Aqui estou eu. Ok. Apesar de já conhecer algumas pessoas, continuo me sentindo sozinho aqui. Que coisa linda, né, galera? Eu gostei dessa universidade, mas não tem o calor humano que eu tinha quando morava com a minha família. Ah, depois o calor humano chega mais junto. Será que eu estou com saudades? De certa forma, né? Deve ser isso. Pior que acho que eu estou. Se eu estivesse em casa, provavelmente, nesse momento, a Amy estaria preparando um lanche para mim. A minha mãe e meu pai já estariam em casa. Olha só, galera, que bonito. Que bonito esse espírito familiar, né? Af. Eu estou sendo fraco. Esse af de novo, né, galera? Não se passou nenhuma semana ainda. Não sou mais criança. Beleza, galera. Beleza. Vou esquecer isso. Já está escurecendo. Não vou jantar. Perdi a fome. Vou dormir. Vamos lá, então, galera. Dormir aqui. Eu só refleti mesmo, né? No Shafari. Não fiz nada de interessante. Não encontrei ninguém interessante. Vou dormir. Não tive fome hoje. A aula amanhã será de manhã. Espero estar mais motivado do que hoje. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então, para a aula de amanhã. Que qual será? Descobriremos em breve, né? Ok. De preferência. Estou incomodado porque já tem seis minutos de vídeo, galera. E não apareceu nenhuma menininha bonitinha. Como é que pode isso? Como é que pode isso, jogo? Todo mundo é que está na expectativa das menininhas sensuais. Fazendo coisas, né? Que não devem ser mostradas em ambientes públicos. Vamos lá, então. Aff. Já está na hora. Esse aff. Eu não consigo, galera, falar esse aff direito. Toda vez que eu leio aff, eu imagino o cara assim. Aff? Sabe? Já está na hora. O que é que é? Sério. Alguém fala aff mesmo. Não sendo homossexual. Não conheço. Vou me arrumar e ir para a aula. O banho deixo para depois. Não é nem escrotização aqui, galera. Não é nem preconceito. É que eu nunca vi ninguém falar assim. Aff? Aff? Enfim, sei lá. Os caras, não. Enfim. Eu nunca falei isso. Enfim. Deixa eu falar. Pronto. Vou para as aulas agora. Vamos lá, galera. Vamos lá para as aulas aqui. Vamos para as aulas. Se você fala aff, diga aí. Noob Gamer, eu falo aff e sou hétero. Para descobrir que tem gente que fala aff e é heterossexual, sim. Toda essa gente perceba no rosto deles como estão com uma dadinha mais desanimados. Eu sou a primeira semana. Caramba, galera. Por que essa depressão toda? Estou ficando intrigado, de fato. Vou entrar. Ok. Mistérios e mais mistérios, galera. Mistérios que só crescem. Ainda bem que é a última aula da semana. Assim vou poder ter pelo menos dois dias de descanso até começar de novo, né? Ok. Muito bom, né? Muito bom. Era sexta-feira, sempre um bom momento, né? Um momento feliz da semana. Não sei o que me deu. Até pouco tempo atrás eu estava gostando daqui. Sem nenhum problema. Agora já estou ficando cansado. Ih, caraca, galera. Entrou o espírito em mim. Vou subir antes que me atrase. Já estou aqui dominado pelas aparições, galera, sobrenaturais do inferno. Já vou entrar. Parece que todos já estão na sala esperando. Beleza, vamos entrar. Então, agora na sala de aula aqui. Cadê o Tatsu? Tatsu, você que está aí mesmo? É aula de que hoje? É aula de que hoje? É aula de um professor diferenciado. Chegou o professor. Vamos ver como ele é. Vamos ver, claro, como ele é aqui. Bom dia. Não tem uma voz esquisita assim, mas... A voz dele vai ser essa. Acho que todos estão aqui, correto? Bem, você já deve conhecer o procedimento. O professor chega e se apresenta. Então, comece a aula. Ok, galera. Me chamo Isau. E serei o professor de vocês de Geografia. Sei que alguns devem estar se perguntando o porquê de ter aula de Geografia na universidade. Mesmo depois de já terem estudado tanto no colegial e não sendo uma matéria de muita relevância para seguir uma carreira. Mas o motivo é simples. É estar no currículo da universidade. Ha, 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 ha. É graçadão, né? Ha, 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 cara. Na verdade, o diretor acha importante. Por isso eu estou aqui. Ok, galera. Já estou avisando que não tenho nenhuma intenção de rodar... Como é que é? De rodar? Qualquer um de vocês... Ah, rodar no Nagiria. Ok. Só espero que façam as provas e se saiam bem. E que todos fiquem felizes. Olha só, galera. Ele é um professor que vai dar sete para todo mundo, né? Todo mundo tem garantido sete aí. Pode ir embora. Dito tudo isso, vou dar um pouco de conteúdo agora até o intervalo. E ver qual nível de conhecimento vocês se encontram. Depois do intervalo, a aula se encerra e vocês estão liberados. Eu sei como é. Eu desgastei a primeira semana. Então vou dar essa folga para vocês. Aí, professor. Professor é brothers. Oh, era tudo o que eu precisava. Gostei dele. Agora, é clássico. Clássico professor que cria simpatia com os alunos. Aquele que não dá aula. Então vamos começar. Vamos começar, professor preguiçoso. Vamos lá. Mais um corte aqui, galera. No relógio. Depois vai ter Tatsu reclamando do professor, né? Provavelmente. Dizendo, ah, aquele professor é muito ruim. Foi embora cedo. Aquela palhaçada toda. Vamos lá, então. Despedidas aqui, né? A intervalo vai começar. Vamos ver. Certo, pessoal. Então, como combinado, vocês estão dispersados. Aproveitem e descansem esse final de semana. Até mais. Valeu, valeu, cabelinho. Obrigadão. Cadê o Tatsu? Ah, que maravilha. Agora aula de novo só na segunda. Ok. Né? Agora dito e feito. Eu queria mais aula. Ok, claro, né, Tatsu? É isso que você gosta da vida, né? Cada um com seus gostos, né, galera? Porque condenar, né? Muito bom o gosto dele. Por sinal, porque ele fica mais inteligente. Oh, Tatsu, me desculpe. Mas eu não. Ainda bem que terminou a semana. Já não aguentava mais. É, Tatsu, cada um, cada um, né? Já, já, já. Eu fico triste com isso. Vou para a biblioteca. Até mais. É, o bom, Tatsu, da sua vida é que você pode escolher estudar mais quando quiser também, né? Ah, certo, então. Até mais, Tatsu. Eu não posso escolher tão tranquilamente assim, né? Não ir para as aulas aqui. Por exemplo. Vou sair daqui. Vamos lá embora, galera. E vamos encontrar alguém no corredor. É um intervalo, mas pelo que me parece, só a minha turma está liberada. Eu gostei mesmo desse professor. Ok. Oh, agora, Miyuki. Miyuki, galera, o nosso foco. Aí. Bom dia, Miyuki. Vamos tomar cuidado. Porque a Miyuki, né? Miyuki é complicado. A Miyuki é difícil. Miyuki. Bom dia, Yasuzi. Ok, Miyuki. Muito bom dia. Agora, eu sei que você não gosta que eu te faça perguntas, mas depois que aconteceu ontem entre você e a Reiko, acho que poderia me contar. Não vou contar nada, galera. É que ela falou de mim depois que eu saí. E o que ela falou de mim depois que eu saí? Ah, ela me contou que vocês não se gostam e que no ano passado você tentou tirar ela do cargo de líder das garotas. Ah, eu fico irritada. Agora, eu disse que não é isso que aconteceu. Aquela garota é uma idiota, metida e que se acha a melhor da universidade. Eu realmente queria tirar o cargo dela. Isso porque ela não é uma boa líder. Nenhuma das garotas gosta dela. Eu não queria o cargo para mim, eu apenas queria que ela saísse. É justo, é justo. Hum, então é verdade. É isso aí. É verdade que eu tentei tirar ela de lá, mas aposto que ela se fez de coitadinha para você. O que mais ela falou de mim? Ela falou que você escrutou pra caramba. Ah, ela disse também que você devia ser a doente que estava sendo meio... Na enfermaria. Eu falei tudo, galera. Entreguei a bagaça toda. É, quem ela pensa que é? Ok, agora entrou a voz da galera do satanás. Beleza. Os meus problemas não tem nada a ver com ela. E o caramba dela é aquela idiota. Concordo com você, Milky. Tamo junto agora, Messa. Tamo junto. Seus problemas... Acho que nunca vi ela tão brava assim. Ih, maluco. Ela tá irritada, galera. Ah, tudo bem. Eu vou contar pra você. Antes que ela tente inventar qualquer outra coisa, eu prefiro que seja eu que conte pra você. Conta tudo aí, querida. Conta essa história aí. Conta essa história. Tudo bem, pode contar. Soltou do ouvidos. Ela ficou até agora horne agora, né? Quando eu fui contar essa história. Bem, ela não inventou tudo. Na verdade, eu realmente tenho uma doença. A doença é, né? Ninfomaníaca. Não. Tudo bem, eu vou explicar direito. Você já deve ter percebido que às vezes eu pareço cansada. E estranha. Aqui nessa universidade é o padrão, querida. Não é tão estranho assim. Oh, isso é verdade. Eu já vi ela me tratar de um jeito estranho aqui algumas vezes. É, galera, eu vou tentar não dizer isso claramente, né? Eu sei que sim. Certo, Yasuji. A verdade é que eu tenho síndrome do pânico. Isso, é doença séria mesmo, né? Não é doença séria mesmo. Não que ninfomaníaca também não seja, né? Mas... Ok. Oh, isso é grave? Eu estou em tratamento. Por que ela tá falando desse jeito, galera? A cara dela parece que ela tá meio, né? Hum. Ela tá falando uma coisa muito séria. Que esquisito. Ah, não. A gente tá me ajudando a superar isso. Mas tem vezes que eu tenho recaídas. Então eu não consigo sair do meu quarto de medo. Coitadinha, galera da menina. Medo? É, síndrome do pânico, né, Yasuji? Se sim, eu tenho medo de tudo e de todos. Sei que eu não sou normal. Isso me trouxe muitos problemas quando eu comecei as aulas aqui. Mas eu estou superando. Espero que daqui a algum tempo tudo isso pare de acontecer e volte ao normal. Eu espero também, Miyuki. Que papo, sério. Oh, eu não sei nem o que dizer, Miyuki. É, realmente não é minha especialidade aqui nesse jogo, né? O Yasuji não é bom em dizer coisas. Tudo bem. Na verdade, eu não vejo problema com isso. Você podia ter me contado antes. É, podia ter calado aí a verdade toda, querida. Tem tanta mulher muito mais doida que você. Na verdade, isso não é loucura, né? É a sua maneira de dizer, né? Na verdade, eu nem contei pra ninguém daqui dentro. Só você e a Naomi sabem. Olha, galera. Estou me sentindo um caralho importante para a vida da Miyuki. Entendo. Certo, Miyuki. Estou aqui pra ajudar você sempre que quiser. E também, caso precise desabafar, pode contar com... E aí, que parceira acha aqui, galera? Ficou contente, né? Que bom que você entendeu. E sim, quando precisar, eu te chamo. Essa é a intenção. Isso, pode chamar mesmo. Somos amigos pra isso. Ok. Certo, mas agora preciso voltar para onde que termina o intervalo. Até mais, Yasugi. Até, ó, certo. Até mais. Ok, galera. Conseguimos um bom progresso aqui, né? Conhecemos um pouco mais sobre a Miyuki. Inclusive. Uau, eu nunca tinha imaginado isso. Verdade, galera. Verdade. Bom, todos tinham seus problemas e não acho que essa doença que ela esteja seja assim tão grave. Aí eu já não sei, né? Aí é puro chute, né, galera? Que o Yasugi não faz a mínima ideia do que seja isso. De qualquer forma, já está tudo explicado. Agora eu vou sair daqui e aproveitar a minha folga. Vamos aproveitar a minha folga, galera, por aqui, né? De que maneira? Ah, que ótima essa folga. Eu realmente estava precisando disso. Preciso organizar meus pensamentos. Nesses últimos dias, eu mudei totalmente minha opinião sobre a universidade. Antes eu estava feliz, sem sentir saudade nenhuma. Agora eu já não tenho mais tanta certeza disso. Ok. Já sei, eu não deveria fazer isso. Mas a única coisa que posso fazer nesse momento para me acalmar é fumar um cigarrinho. É isso que eu vou fazer? Acho que é, né? Ou será que é outra coisa? Não, é isso mesmo. Ainda bem, restou um. Depois desse, não terei mais. Porque tem outras formas de se acalmar, né? Mas ainda bem que foi essa, né? Ainda bem que foi. Quer dizer, ainda bem, não sei também, né, galera? A outra era mais saudável, talvez. Enfim. Meu último cigarro, apesar de tudo. Acho que eu precisava dele agora. Não é, não é o ideal, né? Mas já que é o último mesmo, preciso descansar um pouco e organizar a minha cabeça. Estou começando a ficar mal-humorado com todos dessa universidade. Hum, realmente o clima aqui é muito estressante. Mas eu não quero ficar como todos os outros. Qual o problema, galera, dessas pessoas dessa universidade? Eu não tenho outra escolha a não ser ficar aqui e aguentar. É, isso aí que a gente vai tentando. Na verdade, minha primeira semana aqui não foi nada ruim. Eu conheci muita gente, fiz amizades. É verdade, é verdade. Vou parar de pensar negativamente. Acho que a saudade está falando mais alto. Mas mesmo assim, aqui não é um lugar ruim de se morar, de fato. Isso, chega de mau humor. Vamos ver o melhor que conseguir aqui dentro. Só passou uma semana, ainda tenho anos aqui. Tenho anos aqui, né? A não ser que eu seja expulso. Muitos anos lá em K-University. Parece que eu estou meio condenado, né, galera? Estou muitos anos na K-University. Me lasquei tudo. Ok, vamos lá então. Para a próxima etapa, mais um dia, né, galera? Que surge, mais um dia. Que raia. Ok, vamos lá então. Tem algum sonho esquisito hoje para mim? O sonho da sexta-feira? Não. Acordei simplesmente. Faz tempo, né, galera? Que eu não tenho sonho estranho. Foi quando eu dormi daquela vez, né? Exceto essa vez, não teve mais sonho, né? Depois daquilo. Acho que foi no Moshi que eu dormi, inclusive. Oh, não. Aula de novo? Espera aí, hoje não é sábado. O segundo já pulou tudo? Caraca, maluco. E a minha folga? O fim de semana passou tão rápido. O pior de tudo é que a aula que eu dei hoje com o professor Tadal. Caramba, foi isso mesmo, galera? Pensei que ia curtir o final de semana aqui com as menininhas loucas. Festinha, né? Não, droga. Eu vou tomar meu banho, galera. Pensei que ia rolar umas coisas loucas aqui. Umas baladas frenéticas. O professor Tadal. Espero que ele não me pegue no meu pé hoje. Não vou nem olhar para a cara dele. É uma boa estratégia, né? Foi uma boa estratégia. Tenho que prestar atenção na aula e não posso me atrasar. Preferencialmente, né? Preferencialmente, não. Estou pronto. Já que não posso fugir para a aula mesmo, né? É uma boa forma de pensar, né? Quem é o professor Tadal? É o de filosofia? Deve ser. Todos esses alunos, a maioria com cara de sono e mal-humorados. Vou entrar. Bom. Cara de sono, né? Um pouquinho de mal-humor de manhã até normal. Ninguém que conheça aqui. Vou para a sala logo. Vamos lá. Vamos direto para a sala aqui. Será que encontrou uma calcinha aqui no meio do caminho? Infelizmente, não tenho encontrado recentemente. Não, só tenho encontrado na sala de aula, né? Sem sucesso. Sem sucesso. Só duas calcinhas, galera, até agora. E foi tudo. Lá vem ele. Lá vem o professor, rapaz. Eu não lembro da voz dele. Galera, faz tempo que eu não tenho aula com ele. Bom dia. Pronto, vou fazer aleatório. Bom dia. Beleza. Vamos ver assim. Pessoal, antes de começarmos a minha aula, gostaria de apresentar para vocês uma nova colega de turma. Quem é a nova colega? Ela acabou chegando somente nesse final de semana. Por isso só vai começar a ter aulas hoje. Espero que a acolham bem. Vamos ver agora quem é ela. Por favor, deem as boas-vindas para Harumi. Harumi deve ser... Ó, Harumi tem cara, galera, de ter uns 40 anos já. Não, tem uns 30 anos ali, bom. Olá! Olá, Harumi. Certo, todos já se apresentaram. Agora sentem-se, Harumi. Vamos começar a aula. Harumi tem um laço de fita violento ali. Obrigado, professor. Vai lá, Harumi. Senta ali. Vamos assistir essa aula chata ali, juntos e misturadas. Vamos começar. Ok, vamos lá, galera. Começada. Mais uma aula bem legal. Oh, boa. Boa, galera. Foi uma boa aula. Boa aula, instrutiva. Instrutiva, professora, muito boa. Intervalo. Daqui a pouco, professor, a galera já vem, né, me atacar. Ufa, vou sair da aula, não aguento mais. Da sala. Não aguento mais esse ambiente aqui. Será que vou falar com a Harumi, galera, agora? Preciso dar um ar fresco. Hoje está muito quente. Vou subir para o teto. Vou subir agora para o teto aqui. Para o teto? Caramba. Ih, fui abordado já para a menina nova. Oi, colega. Oi, Harumi. Ei, oi. Você é a minha nova colega, certo? Errado. O professor acabou de apresentar, né? Sim, meu nome é Harumi. Prazer, e o céu? O meu é Yasuji. Ah, sim, o professor falou. Eu sou o Yasuji. Yasuji Tarado. Prazer. O prazer é meu. Ok, querida. Vamos lá. Então, posso ficar aqui com você? Não conheço muita gente. E se você está sozinho também? Ah, sim, pode. Estava subindo para o teto. Vamos juntos? Ok, teto? Sim, teto da universidade. Sim, teto do prédio. É no último andar. Fizeram como se fosse um pátio para os alunos pegarem só e conversarem. Ok. Ah, sim. Vamos então. Vamos então agora com a Harumi aqui. Harumi. Se eu tivesse a opção agora de dar um perdido nela, eu dava a sua opção. Só que como o Diogo não me deu opções aqui, né? Eu estou indo de boa ali com a menininha. Então, aqui estamos. Mas me conte. Por que você chegou atrasada aqui? Pensei que não teria mais novos colegas. Vamos ver agora por quê, né? Ah, sim. É que nós estávamos para isso. Eu fui viajar nas férias e voltei só agora. Olha só de onde ela foi, galera. Para onde ela foi? Ah, entendi. Mas não perguntei para onde ela foi. Mas não quero falar da minha vida. Quero saber o que tem de boa nessa universidade. O que vocês fazem por aqui? A gente olha calcinhas. A gente mata pessoas. A gente fica mal-humorado. É isso. Bom, o que nós fazemos? Nós quem? Os alunos e tal. Ora, vocês e os outros alunos da universidade? Ok. Ah, entendi. Olha, para falar a verdade, eu não sei não. Eu não sei. Não sabe? Você não faz nada no tempo livre? Eu faço muitas coisas. Não, por enquanto eu só vou para as aulas. E depois que a aula termina, eu fico andando pelo mundo da cidade. Os clubes ainda não estão em funcionamento. Então não resta muita coisa para se fazer. Eu poderia estudar também, né? Mas aí, galera, é chato. Oh, que droga. Eu preciso fazer alguma coisa para passar o tempo. Não consegui ficar no meu quarto andando por aí com você. Ok. Não é justo. Esse aqui é um fora. Aparentemente pareceu. Então você terá problemas. Pelo menos até que os clubes abram. Não, dá para fazer uma coisinha aí. Dá para ir ler um livro, né? Poxa. Deve ter uma televisãozinha para assistir a internet, né? Para entrar no Google ali, né? Caraca, assistir os vídeos no YouTube. Ou no Big Game. É um canal muito bom, por sinal. Droga, mas vocês não fizeram nenhuma festa entre os colegas, no dormitório, bebidas, namoros, nada? É, falando desse jeito, né? Faltou isso tudo aí mesmo. Não, não. Não teve nenhuma festa. Também não vi nenhum dos nossos colegas namorando. E é proibido as garotas entrarem no dormitório feminino. Os garotos, né? As garotas entrarem no dormitório feminino. Ser proibido seria complicado. Ela entrou agora naquele modo surpresa, né? Juntando os peitos. Que é assim, ó. Surpreendeu, juntou o peito. Proibido? Não acredito. Acredite, querida. São as regras daqui. É nazismo. Porque qualquer coisa ruim hoje em dia é nazismo. Quer dizer que eu não posso dormir com nenhum garoto enquanto eu estiver aqui? Poder você pode, né? Poder você pode. Só tem que fazer, né? Os paranauê. Acho que não. Ah, que droga. Eu vim achando que ia desencalhar. Essa aqui, galera, vem na atividade. Uau. Parece que você gravou também pra universidade com outras intenções além de estudar, né? A maioria das pessoas, não só garotas, né? Sobretudo os caras, eles vêm com outras intenções, né? Na universidade, como se tirar o atraso mesmo, né? Em geral. Nem pra todo mundo, galera. Fique claro isso. Bom, 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 bom. Ah, não. Sou eu. Bom, bom. Mas eu já vi casar de namorados aqui. Então pode ser que tenha algum modo. É verdade. Isso parece bom. Ok. Tá tarada mesmo aqui. Agora eu tô me sentindo, né? O cara alvo da taradice. Então parece. Mas acho que temos que voltar para a aula. O intervalo já vai terminar. Já tô gaguejando já, né? Para de ficar nervoso, rapaz. Ah, sim. Vamos voltar então. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá, Harumi. Vamos voltar lá, maluca. Vamos dar uma chegadinha. Na sala de aula. Mais um pouquinho de aula do professor chato pra caramba. Muito bem. Vamos reiniciar a aula. Vamos lá. Reiniciar. Caraca. Olha lá. Vamos lá. Tirar um cochilo aqui. Me acordem, galera, que eu tiver terminado essa aula. Muito boa. Charmino, big gamer do coração. Você vai dormir. Ah, já acabou? Beleza. Vamos lá. E aí, professor? Tem alguma coisa pra me dizer? Ou quer tomar tapa na cara aqui? Então por hoje é isso. Nos vemos novamente semana que vem. Até mais. Até mais, professor. Ok. Beleza. Ufa. Finalmente me livrei dele por mais uma semana. Uhul. É uma boa maneira de pensar, né? Mas acho que é muito cedo pra falar isso. Ih, de novo, Harumi. Tu tá me atacando aqui. Uau, quem é o launch? Ah, tô contigo, Harumi. Acho que tu é a que mais parece comigo aqui, Harumi. Falando sério. A gente é brother. A gente é brother aqui. Tu é tarada. Tu não gosta das aulas. Eu sou eu, galera. É eu, versão feminina. É a minha gêmea feminina aqui. Eu também acho. Eu odeio esse professor. Não podia dizer isso tão alto, né? Ok, né? Tá bom. Segura a onda. Ah, o Itatsu. Acho que você já se conhece. Nossa nova colega, Harumi. Quer pegar ela pra você? Não, Itatsu. Ou melhor, você não quer pegar ele pra você, né? Porque você que é pegador, aparentemente. Olá? Ok, né? Itatsu, legal. Já ficou, né? Mais uma vez incomodado, né? Gagueja. Mas sempre fica gagueja, né? Isso não tem nenhuma diferença. Olha, colega. Tudo bem? Tudo bem. Bem, ok. Eu vou para o meu quarto estudar. Até mais. Ok, coitado. Era do Itatsu. Tatsu, que deu, que deu nele. Ele simplesmente é assim, querida. Você pode tentar, né? Curar esse problema dele. Ah, ele é assim mesmo. Ele é gago e muito tímido. Mas é um pouco garoto legal. Na verdade, é o único amigo dos nossos colegas. É, meu brother aí, ó. Tamo junto e misturado. Oh, sim. Nossos colegas são todos estranhos. Por isso eu ouvi falar com você no Intervala. Apesar de também ser o menos... Ser é o menos estranho de todos. Obrigado pela parte que me toca, né? Não sei se devo agradecer por isso. Por que eu faço essa risada, né, cara? Tô escrota. Estou brincando. Vou falar com você porque é o mais normal de todos. Também é o mais bonitinho. Opa. É, não. Oh, obrigado. Fiquei até sem jeito. E você também é gago e tímido às vezes quando conversa comigo. Eu achei isso muito meigo. Ela tá vindo agora forte aqui. Tá vindo forte. Ah, obrigado novamente. Ah, bom. Vou para o meu quarto depois que você tá achando alguma coisa para fazer. Nos vemos por aí. Foi um prazer conhecer você. Yasuji. Certo. Eu também vou sair daqui. Então até amanhã, Harumi. Adeus, então. Harumi tá na atividade aqui. Harumi tá mais na atividade do que eu, inclusive. Muito mais competente. Uau. Ela falou que era bonitinho. E não ficou com vergonha nenhuma disso. Me parece ser uma garota bem extrovertida. Acho que disso aí, galera, podemos ter certeza, né? Ela falou o seguinte primeiro, né? Ela falou antes que queria ficar com alguém. Depois disse que era mais bonitinho da sala. Então, juntando dois com dois. Todos já saíram da aula. Vou sair daqui também. Vamos sair, galera. Vamos ver se eu encontro a Miyuki. Porque ainda que essa menina seja muito convidativa, né? Pra gente. A Miyuki é o foco. Eu queria encontrar ela. Mas acho que não vou encontrar. Bem, agora preciso ir almoçar. Depois acho que vou estudar. Não estudei nada ainda desde que cheguei aqui. E não posso repetir o primeiro ano. É verdade. Meus pais iriam me matar. Acho que, na verdade, meu pai iria me tirar daqui e me fazer trabalhar com ele na empresa. Não quero isso agora. Agora, é bom, né? Quando você é rico, você já tem um trabalho que já tá meio certo pra você, né? É bom e é ruim também. Vou fazer isso. Tem uma parte ruim, né? Que é a parte de você não ter tantas escolhas assim, às vezes. E a parte boa de ter um emprego quase garantido. Tem, né? Seus benefícios e malefícios como tudo nessa vida, né? Ok. Reflexões aqui. Tabacudas. A parte. Vamos lá, galera. Continuar. Ok. Transição demorada. Vamos lá, transição. Já está... Ih, cansando. Ih, mano. Meu Deus do céu. Isso ainda nem começou. Nossa senhora, galera. Isso é ruim, isso é assustador. Acabro. Não seja como eu fui. Como assim, cara? Como assim, como tu fosse. Tu fosse o quê? Tire proveito disso. Proveito do quê? Proveito do quê? Claro, tu fica assustado aqui. Tá arrepiando o negócio aqui. Tá arrepiando os cabelos aqui. E ia dar no meu braço. Vai acontecer de qualquer maneira. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus. Ah, meu Deus. Pessoas mortas. Ok. Beleza, né? Ah! Sonho ruim, né? Sonho ruim é que eu gritei, né? Beleza. Uf. Aconteceu tudo. Ah, meu Deus. Não. Outro pesadelo. Já estava demorando. Não dá para acontecer. Eu estava até esperando que acontecesse antes, né? Mas tudo bem. Eu achei que tinha me livrado disso. Eu acabei estudando antes de ontem a tarde toda e peguei no sono. Eu estudei ontem. Meu Deus. Claro, isso é mais surpreendente do que o pesadelo. Foi por isso que eu devo ter tido, né? Já era de ir para a aula. Tenho que ir. Será melhor para esquecer desse pesadelo. É, né? O culpar a cabeça é sempre bom, né? Vamos lá, então. Eu vou voltar para a sala de aula. Ver qual é. Vamos lá. Em uma semana que eu estou aqui, eu já tive dois pesadelos. Eu sempre mostro a mesma coisa. Eu preciso me consultar com a Naomi. É, talvez. Eu vou para o consultório dela depois da aula. Agora eu tenho que entrar. Vamos lá, então. Agora eu vou entrar na aula lá, né? Mais um diazinho. Droga, ainda estou tremendo com o susto que levei. Caramba, foi complicado. Ih, galera. Bati em quem dessa vez? Ah, meu Deus. Matei uma pessoa. Matei uma pessoa, galera. Assassino. Assassino. Ah, meu Deus. Você está bem? Não parece. A galera parece que ela morreu. Simplesmente. É outra menininha nova, aparentemente. Deixa eu ajudá-la. Mais uma menininha aqui. Não. Uau. Tudo bem. Quem é você, querida? É outra menininha mesmo. Está tudo bem? Sim. Ah, tá bom. Então tá. Vou ir embora. Tchau, valeu. Ah, que bom. Você caiu sozinha aqui. O que aconteceu? Ela caiu sozinha. Pensei que eu tivesse atacado ela. Não é nada. Ok, tá bom. Ah, certo. Qual o seu nome? Você não se machucou? Estou bem. Meu nome é Akane. Tenho que ir para a aula agora. Até logo. Ok, tchau, Akane. Ei, espera-me não me exugir. Você precisa... Caso você precise, eu vou com você até a enfermaria. Não precisa ter vergonha. Não, está tudo bem mesmo. Obrigado e até logo. Ok, galera. Mais uma menininha estranha aqui, né? Nada que seja surpreendente. Ela é bomba e tatuando ali. Espero que ela realmente não tenha se machucado. Vou subir para a aula agora. Vamos dar agora uma subidinha, então. Para mais um dia de aula empolgante, né? Estimulante. Ok, só que não. Vou entrar na aula de matemática básica. Espero que passe rápido. Também, né? Agora, estou nessa expectativa aí mesmo. Estou na expectativa de que passe rápido. Só que passará rápido, galera. E saberemos o que vai acontecer depois no próximo vídeo. Que se termina por aqui. Muito obrigado, galera, por terem assistido. Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem ou compartilhem. Que isso ajuda demais a divulgação do canal. E eu agradeço. E se não estiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui. No canal ou no Big Gamer. O jogo, galera, está ficando cada vez mais intrigante. Mas menininhas aparecendo. Só está melhorando. É isso. Um grande abraço. E fui.